Eu nunca imaginei ser tão feliz assim Que o amor perfeito seria pra mim Que a paz já tem de me fazer chorar E tudo conquistar Pois tu me tiraste da solidão Devaste para a lua do meu coração Atravaste a tristeza de tudo que havia em mim Agora eu sou feliz, baby, baby Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Só de ter olhar eu perco o meu respirar E começo logo a gaguejar Será que tudo isso vai durar pra sempre? Será que o nosso amor é pra eternidade? Pois tu me tiraste da solidão Devaste para a lua do meu coração Atravaste a tristeza de tudo que havia em mim Agora eu sou feliz, baby, baby Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Agência Business Sim, tu és real Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Agência Business Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Agência Business Sim, tu és real Não estou a sonhar Este homem é meu, todo o meu Sim, tu és real, não estou a sonhar Este homem é meu, é todo meu Este homem é meu, é todo meu